Olha, na data de hoje eu quero primeiro fazer aqui um convite a todas as redes municipais do Estado de São Paulo para que compareçam a nossa grande audiência pública que será realizada aqui em São Paulo, na Câmara Municipal de São Paulo, no próximo dia 16 de setembro, é sábado que vem, às nove e meia da manhã, na Câmara Municipal, sobre o pagamento do piso nacional do magistério, que agora definitivamente, deputada, esse Brandão, maestro, ia falando deputado já, mas vossa excelência também, é porque teve a iniciativa de propor um projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa, Robson Miguel. Nós conseguimos, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão importante, agora, recentemente, ele já formou maioria dizendo que o piso nacional do magistério é constitucional e, sobretudo, o seu pagamento e o seu reajuste. Então, acabou aquela fake, aquela mentira propagada por essa Confederação Nacional dos Municípios, que, inclusive, eu tinha já acionado o Ministério Público Federal contra um comunicado, uma nota que essa entidade privada, a Confederação Nacional dos Municípios, tinha apresentado no início do ano, contestando o reajuste do piso nacional do magistério. Tem até aqui a matéria, na Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, lá do início do ano, dia 19 de janeiro, onde eu acionei o Ministério Público para que essa nota fosse tirada do ar. Eu contestei essa nota e estava certo, porque agora o Supremo Tribunal Federal disse que todos os municípios do Brasil, todos os estados, são obrigados a pagar o piso nacional do magistério, seguindo, inclusive, a orientação da própria Lei nº 11.738, de 2008, inclusive com o reajuste. O reajuste está valendo. A portaria do MEC está em pleno vigor. É o que determina hoje o próprio Supremo Tribunal Federal, que já julgou um recurso, senhora presidente, do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul entrou com recurso contra uma decisão que já tinha sido tomada, lá atrás, em 2012, 2013, pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Mas não ganhou, contestando o artigo 5º da lei que fala do reajuste, tentando de uma forma, utilizando um malabarismo lógico, forçando a barra, dizendo que com a aprovação do novo Fundeb, em 2020, então esse item da lei, o artigo 5º, não teria mais validade, que nós teríamos que aprovar uma nova lei sobre o reajuste. Então, essa tese foi derrotada, como eu tinha já dito lá, no começo do ano, e agora todos os municípios são obrigados a pagar retroativamente. Quem não pagou ano passado vai ter que pagar, e quem não pagou até agora, tem que pagar também. E nós defendemos que o pagamento do piso nacional do magistério, das professoras e professores das escolas públicas, seja que esse piso seja pago, esse reajuste, de tal forma que haja um impacto em toda a carreira do magistério, com repercussão em toda a carreira. Essa é a nossa defesa, é a nossa luta. Então, nós vamos realizar uma grande audiência pública na Câmara Municipal, em parceria com a deputada federal Luciana Cavalcante, que é também professora, previsora de ensino aqui de São Paulo, membro da Comissão de Educação, e ela conseguiu aprovar essa audiência pública pela Câmara dos Deputados, inclusive. É a Câmara dos Deputados em São Paulo, utilizando o espaço da Câmara Municipal, em parceria com o nosso mandato aqui da Assembleia Legislativa. Nós vamos reunir os municípios que não estão pagando piso, os que já estão pagando também, porque tem que pagar agora retroativamente. Então, é uma notícia muito importante essa decisão do Supremo, fundamental na luta em defesa do magistério público no Brasil. Então, vai ser, a nossa audiência será feita na semana que vem, sábado, nessa semana, na verdade, sábado, dia 16 de setembro, às nove e meia da manhã, na Câmara Municipal, no plenário da Câmara Municipal. É importante que as professoras e professores dos municípios participem, venham participar, fazer o relato, ver se o seu município está pagando ou não o piso, porque agora nós vamos fortalecer ainda mais essa luta com essa nova decisão do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, deputada, presidente, Lissi Brandão, muito obrigado, Robson Miguel, pela sua participação e pela sua presença hoje aqui na LESP. Deputado Carlos Janazzi, cumprimento a vossa excelência pelo seu pronunciamento, afinal de contas, os professores têm que ser respeitados. Muito obrigado por você assistir esse vídeo até o final. Eu quero pedir também que você se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, para você receber as informações de todas as nossas lutas aqui na Assembleia Legislativa. E também peço para você ativar as notificações para você receber as mensagens do que a gente vai discutir. Muito obrigado, um abraço.